Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, quarta-feira Zona Braba. E ó, nessa quarta-feira Zona Braba já temos um jogo lançado grátis hoje, novinho, em folha pra gente baixar e jogar. Ah, pra sempre galera, não precisa de plus nem nada, mais novo jogo de graça aí disponível, tá? Vou passar a informação qual jogo que é, explicar notícia gamer e promoção só mais hoje também no dia 28 com vários jogos e assinatura pra vocês. Então antes de começar o vídeo, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreve se você é novo, ativando todas as notificações. Se não o YouTube não manda os vídeos nossos pra vocês, são vídeos todos os dias. Lembrando que a Gameflix até hoje também esse valor, 291 ano e 6 meses 200. São passados mais de 5 mil jogos por esse valor fenomenal. Você pode escolher a AD do jogo que você quer jogar, jogo antigo, atual e até lançamento, cara. Você vai jogar muito e vai gastar muito pouco pagando mais barato que um jogo lançamento atualmente. Primeiro link aqui embaixo na descrição, segundo ou terceiro link direto pra você tirar dúvida lá no WhatsApp. Vamos correr esse valor só até hoje, tá? Até hoje, dia 28. Vamos correr. E, pois bem, já vamos começar o vídeo já falando desse novo jogo grátis, disponível agora, pra gente, de graça, galera. Sempre quando tem, eu trago pra vocês, né? Ainda mais quando é pra sempre. Tinha sido revelado a data, finalmente, pro jogo ser lançado, que é o Deathverse Let's Day, galera. Exatamente, Let's Day, é... Continuação do Let's Day, no caso, Deathverse Let's Day, esse jogo lança hoje, tá? Lançou hoje, né? Sendo certo pra falar. Enfim, além disso, o game também já tem uma data pro PC, que é no início do mês que vem, que é outubro, que já vai entrar. Que é 5 de outubro. Mas, nos consoles, Playstation 4, PS5, o jogo chegou hoje, dia 28, exatamente. Além da confirmação da data, a empresa não perderam tempo e divulgou um trailer de lançamento, que é esse aqui, ó. Que é esse que vocês podem acompanhar de fundo, basicamente, trailer de lançamento do Deathverse Let's Day. Basicamente, o jogo tinha sido anunciado no City of Play, pra quem não sabe, no outubro do ano passado. E a aposta é um multiplayer nesse jogo, onde os jogadores vão lutar entre si até a morte em uma grande arena. E o destaque aqui são as lutas de curta distância no jogo. Então, parece... É... É... Espere, desculpa, pela boa e velha porradaria disponível. E além de armas bem peculiares disponíveis pra vocês. E eles disseram o seguinte, ó. Em 2026, um desastre natural... Sobre o jogo, né? Descrição. Em 2026, um desastre natural, sísmico, conhecido como Fúria da Terra, colocou o mundo em convulsão. Agora, várias centenas de anos depois, o reality show de sobrevivência, deslumbrante, violento, Death Jan Bory, nasceu para associar o coração humano devastado. Você será o último de pé? E a estreia que emociona a multidão e conquista riqueza e glória é incompatíveis? Agora é só a hora de brilhar. Enfim, basicamente um jogo de reality show, basicamente, pra vocês. É bem frenete, inclusive, que vocês vão ter que lutar até a morte em uma grande arena. Basicamente. Um jogo muito divertido, tá? Esse jogo aí. E tá disponível, finalmente. Ele não precisa, galera, de plus nem nada. É nessa versão aqui, ó. Death Versus Light Day, no PS4, PS5, você procura, bota pra baixar e joga. Ou vou deixar no primeiro comentário fixado, aqui embaixo, no comentário fixado. Apertou, entrou, adicionou na biblioteca e baixou. Já avisando pra vocês, galera, que o jogo é pesado. Ele é com 40 GB, tá? Então libera HD no seu PlayStation 4, porque ele é pesado, viu, mano? Pesadinho o jogo, viu? Enfim, tá aí. A inscrição tá aí pra vocês também. Respeito do jogo, é um jogo de sobrevivência e tal, em escala real de mundo aberto. Beleza? E aqui no canal, galera, vocês ficam informados de tudo, né? Inclusive aqui sobre a beta do Call of Duty Modern Warfare 2, que tivemos agora no final de semana. Inclusive foi a beta que eu joguei, que tava aberta pra geral. Do novo código que já chega no ano que vem, em continuação direta do Modern Warfare 2019. Que é esse, agora o 2. Saiba que esse beta foi o maior da história da franquia. Tipo, maior em questão de jogadores e mais consagrado, ó. Segundo a Activision, o período de teste foi o maior da série. Em número de jogadores, horas jogadas e partidas. Eu, por exemplo, pra mim foi o que eu menos joguei do beta. Porque é questão de tempo, né, mano? Eu tô muito sem tempo esses dias agora. Mas eu joguei umas partidas, algumas 10 partidas ali. E eu curti muito o jogo, curti muito a proposta, as armas, os mapas. Que tava, acho que era 3 mapas disponível. Algumas armas e modos. Inclusive o mata-mata-equipe, que era o que mais entrava. Que, obviamente, é o que mais curto de jogar, né, dos modos que tava disponível nesse beta, certo? E foi divulgado agora que esse beta foi um sucesso. Inicialmente os testes estavam disponíveis apenas para o jogador de PS4 e PS5. Que haviam encomendado o jogo, na pré-ordem. Mas depois foram abertos pra todos, incluindo até Xbox e PC também. Logo após o fim do beta, que foi no dia 26, inclusive. A conta oficial do Twitter descreveu a janela de testes como a maior da franquia. Em base de contar jogadores, horas, jogadas e números de partida. Em publicação no blog, o oficial desenvolvedor também agradeceu a comunidade por ajudar a alcançar esse marco importante. E que espera muito que o Modern Warfare 2 seja um sucesso. E muita gente elogiou o jogo até. Eu mesmo curti, como eu já falei, né. Enfim. Muito bom aqui. Falo que, pra vocês terem uma ideia. O beta do Modern Warfare 2 não foi o único conteúdo recente de Call of Duty que estabeleceu um novo recorde. O Warzone Mobile também ultrapassou 15 milhões de pré-registro no Google Play Store. Além de seu lançamento previsto pra 2023, né. Enfim. O Modern Warfare 2 chega dia 28 de outubro. Pra quem tá querendo, o PS4, PS5, Xbox One, Series S, Series X e PC. E chega o novo Warzone também na área. E galera, mais um jogo recebe upgrade gratuito pra sua versão de Playstation 5. Pra quem possui a versão de Playstation 4. Que é o The Dark Pictures Men of Madden. Recebe esse upgrade grátis para o PS5. A upgrade da versão de PS4 para o do console mais recente é gratuita. Se liga. Versões de PS5 e Series. Quem tem a versão de PS4 terá acesso às melhorias da atual geração de consoles. Além de outras mudanças. A Supermassive Gaming e Bandai Nanko mostraram o resultado do aprimoramento em vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês como ficou. É esse vídeo aqui galera, que claramente mostra algumas diferenças. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Onde mostra a diferença de PS4 e PS5. Quem possui o jogo de PS4. Vai jogar ele no PS5. Se vir pegar um PS5 no futuro. Ou se já tem um PS5, sei lá. Vai conseguir pegar o upgrade. Tá? Então no vídeo mostra as diferenças gráficas aí. E aqui eles falam. É hora de rechaminarmos nossas escolhas sobre a nova luz. Nova atualização gratuita que está disponível. Que traz configurações de dificuldade. Novo gameplay. E inclusive 4K nativo e 60 quadros por segundo. Tá? Então enfim. Quem possui o jogo na nova geração. Vai jogar na nova geração sem pagar nada. E pra fechar o vídeo galera. Avisando vocês das promoções de jogos lá no site. Primeiro o link aqui embaixo na descrição. Apertou vai dar de cara com essa categoria. Com as promoções de setembro. Que só mais hoje dia 28. Hoje é o último dia que eu aviso. Porque vai acabar hoje. São mais de 70 jogos. E assinaturas. São 4 páginas de jogos. Todos os jogos são na sua própria conta. E tem jogo pra caramba. Eu vou colocar na tela pra vocês aqui. Todos os jogos que vocês vão ver. Nessa categoria das promoções de setembro. São esses que eu vou colocar na imagem. Pra ficar mais fácil de visualizar. Vocês podem pausar pra ver com calma. Tem Resident Evil. Todos os últimos. Mortal Kombat. Need for Speed. Tem Mad Max. Todos os Tomb Raiders. Dragon Ball. Devil May Cry. Sniper. Resident Evil. Eu já falei. Jump Force. Dying Light. Batmans. Tem mais os novos adicionados. Como Made of Scare. Tem também Battlefields. Lego. Né. The Last of Us. Sekiro. Mais outros jogos. São esses aí também. Tá. Red Dead. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Spider-Man. Mafia. Jogo pra caramba. E os recém-lançados. E as pré-vendas. Dos jogos que vão lançar. Como Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2. Mais barato. Viva 23 que lançou ontem. Recém-lançado. E o World of Ragnarok. Em sua pré-venda também. Enfim. Pra fechar pelo site. Vamos supor que você queira. Algum jogo. Ou assinatura. No caso da Gameflix. A Gameflix. Que está na última página aqui. Ou direto. O link aqui na descrição. Você vai selecionar. A Gameflix. Por exemplo. Ou o jogo. Tem que ter o cadastro. Com seus dados. Adiciona ao carrinho. Vamos supor que seja a Flix. Finaliza a compra. Quando tiver aqui no meu carrinho. Aqui ó. No cupom galera. Nesse cupomzinho aqui. Vocês vão colocar esse cupom. Mídia digital junto. E o mouse que você tem assento. Igual tá aplica. Daí você não vai pagar frete. Finaliza no site mesmo. Tem a opção Pix. Boleto. E cartão até em 12. Depois efetuado. Você vai receber no seu mês cadastrado. Ou no Whatsapp. Que é esse número que tá cortando aqui ó. Que tá bem aqui ó. Ou nesse Whatsapp. Que você pode tirar a dúvida também. Apertando. E iniciar sua conversa lá. Beleza? Enfim. Vamos aproveitar as promoções. Só mais hoje. Viu galera. Tem muito jogo. Assinatura mesmo da Flix né. Você joga qualquer jogo. Até lançamento e tal. E é isso vídeo. Valeu a todos. E falou. Fui.